Bom dia amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás de TV Vaqueira. Olha que amanhecer bonito no nosso sertão de Pernambuco, amanhecendo aí é o sábado na nossa terra e com esse solzão bonito, né? O céu tá lindo. Quero desejar a todos um excelente dia, mostrando a todos esse amanhecer belo no nosso sertão de Pernambuco. Um abraço gente, TV Vaqueira, o sertão se liga aqui, olha que sol lindo, começando o nosso sábado, amanhecer no sertão sempre especial. Até mais gente, bom dia.